Hoje eu resolvi Dar mais uma chance pro meu coração E tirar de mim, do meu peito Essa solidão Mas o amor é assim Me pegou de jeito Quero te ver de novo Te trazer de volta pra dentro de mim Hoje eu resolvi Dar mais uma chance pro meu coração Ele tira de mim, do meu peito Essa solidão Mas o amor é assim Me pegou de jeito Quero te ver de novo Te trazer de volta pra dentro de mim Agora para de chorar e tenta me escutar É você que eu amo Eu amo Agora para de chorar e tenta me escutar É você que eu amo Eu amo E vem ficar comigo Vem viver comigo Um amor sem fim É você que eu amo É você que eu amo Que eu amo Agora para de chorar e tenta me escutar É você que eu amo É você que eu amo Vem viver comigo Vem viver comigo Um amor sem fim Muito obrigado